Música Olá pessoal, aqui é o TheKingRoberts3 Ou KingRoberts3 Mas enfim Esse vídeo vai ser um pouco diferente Eu vou fazer Várias batalhas separadas E vou dar dicas de como Se sair bem nelas E logo vou explicar A composição do meu exército Eu escolhi os romanos porque são a primeira facção Que vou ser obrigado a usar No tutorial do jogo Mas vou lutar contra outros romanos Porque é claro Que como tem quatro facções romanas diferentes Você normalmente Independente de qual facção você é Vai acabar em guerra contra eles na campanha Então Eu tentei pegar um exército que Tinha um pouco de tudo E isso é uma recriação muito mal feita Do meu exército na campanha A última vez que eu joguei Exército romano Na campanha Na campanha E... Etc 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 Mas... O que tem muito bom neles É o Pila As coisas que eles tocam Mas primeiro Vou fazer uma coisa Que é meio que Considerada de noob Mas não é não Logo vou explicar A infantaria A maior parte dela Uma boa estratégia É colocar em posição defensiva E botar Os pilas ativos Contra O computador Se você está lutando Contra um jogador humano Você vai ter que usar elas E mandar atacar Porque ele normalmente Vai colocar Camponeses Ou outra unidade Que é horrível Na frente Pra tu desperdiçar teu Pila E tu precisa dele Porque além de Causar muito dano Ele causa um Efeito de moral incrível Deixe seu general Sempre um pouco Perto Da... Do seu infantaria Eu gosto de colocar ele aqui No meio de tudo Pra dar um bônus de moral A todo mundo Arqueiros Um pouco na frente da infantaria E... Com formação dispersa Para não receber muito dano De arqueiros inimigos Eu tiro eles disso Porque senão eles vão correr Pra vários lados Eu... Mas... É bom até Colocar isso daqui Ou seja, quando o inimigo Chega mais ou menos por aqui Eles já vão correr automaticamente Mas eles podem correr pra cá Pra cá ou pra cá Posições muito ruins Para fugir do inimigo Então eu prefiro Colocar manualmente Pra trás deles Ou pros lados Cavalharia Dividir nos dois lados Ou concentrar toda ela Num único lado E colocar uma outra unidade De infantaria Que eu não tenho aqui Nesse lado Podem ser gladiadores Ou... Aqueles... Berserkers Que é... Dos germanos Ah... E... Essa formação que eu dei Pra minha infantaria Ela não é nem um pouco útil Se você estiver usando Contra o... Um... Exército de... Falanges Daí no exército de falanges Mesmo se... Você estiver defendendo Pode no último segundo Clicar pra eles atacarem E... Eles são unidades Somente de infantaria Porque... O pila deles É umas 3 salivadas De pila E ele... E acabou toda A munição deles E além de mais Se duplicar uma vez Ele vai tocar Uma salivada E... Pouco depois Vai atacar Com as espadas Mas... São muito boas Bastante armadura Bastante ataque Uma das melhores unidades No jogo O porquê de eu colocar Essa unidade aqui Essa estratégia é boa Até mesmo... Online É... Quase nunca é útil Em jogos online Essa formação Mas colocar... Alguém bem aqui na frente Para os arqueiros inimigos Atirarem nele Porque essa formação Não vai passar quase nenhum Na flecha Morrem pouquíssimos homens E... Ok... Vamos lá Você pode ver que o exército inimigo É a mesma composição Do meu exército Em batalhas online Ou em batalhas onde você tem Grande desvantagem numérica Eu sugiro que... É melhor... Não... Mandar todo mundo correndo Não tenha pressa Esse jogo precisa ter calma Então... Coloca eles caminhando Passa com calma Me pergunto se ele vai tomar uma posição meio defensiva ou mais agressiva O inimigo que acabou de fazer É meio que uma idiotice Transferiu a cavalaria para esse lado Deixando... O flanco dele... O outro flanco dele... Completamente desprotegido Essa estratégia não funcionou Mas... Era só para dizer que essa formação Sim, pode ser útil Mas... Normalmente não é Minha cavalaria foi derrotada daquele lado Mas... Agora tem uma grande vantagem do outro É... Isso não foi tão bem que eu esperava Infelizmente, a Cavalaria Romana não é muito boa, então não é a melhor para esse tipo de estratégia. Essa formação eu vou explicar na próxima partida, que eu vou usar um tipo de estratégia um pouco melhor. Praticamente todo mundo gastou já a sua pila, menos os que estão fugindo e esses daqui. Essa batalha tem ido meio mal até, fez uma vergonha. Mas as vezes, arqueiros conseguem facilmente defender contra inimigos. Só para mostrar para vocês como funciona mais ou menos. Vou tentar atacar a maior parte deles antes deles usarem o pila. Batalha de Cavalaria é meio complicado, mas vou dar mais dicas na próxima partida. Como assim na próxima partida, é que esse vídeo vai ter várias partes. Também vou dar mais dicas com arqueiros, mas é claro, vou usar outras facções. Vocês podem ver aqui que como eu usei meu pila neles, eu tive uma pequena vantagem na luta de infantaria. Ah, e é claro, mande seus arqueiros pararem de atirar uma hora, porque... Isso pode causar grandes problemas, matar suas próprias tropas, acontece, bastante até. É, venci novamente. Eu realmente não sou a melhor pessoa para fazer esse tipo de vídeo dando dicas, mas... Como eu sei algumas coisas, eu acho que é melhor espalhar, né? Ah, uma dica que eu esqueci de usar, porque fui defensivamente. Não sei se vocês notaram, mas olhem, aqui com a formação dispersa, a área que eles ocupam, e com essa formação fechada, a área que eles... Veram? Ahn... Ou seja, formação dispersa boa quando você tem bem poucos números e precisa, meio que... Ahn... Atacar o inimigo por uma longa área, isso é muito bom contra falanges, realmente, porque... Você só pode atacar pelos lados. Ok, vou terminar essa batalha e depois vamos começar a próxima. Tua é uma vitória heróica, um dos agromonistas... Tua é uma vitória heróica heróica! Olá novamente. E aqui seria a segunda parte desse vídeo que seria dicas do jogo Home Total War. Tô tentando organizar meu exército aqui. E ele vai explicar como usar arqueiros e cavalaria. E também o meu termo, arqueiros é cavalo. Eu escolhi essa facção porque ele tem um pouco de tudo. Não é a melhor cavalaria do jogo. A melhor cavalaria do jogo seriam os catafractários. Que seriam... Que significa... Ah, não lembro exatamente o que significava, mas... Tinha a ver com o fato de ambos os cavaleiros e o cavalo terem armadura. Mesmo se não eram brisantes da mesma região que são nesse jogo. Se usava tanto... Se ambos a montaria... Ambos a montaria... E o... O guerreiro que estava nela usava armadura. Sim, são considerados catafractários. Ah, palavra complicada é essa, mas deixa. Hum... Ok, hum... Com os arqueiros e estratégias é a mesma de antes. Simplesmente colocar eles... Tentar programar uma área longa. Com arqueiros a cavalo é bem difícil usar eles. Mas é mais fácil do que com arqueiros normais. E a cavalaria, claro. Eu vou colocar meu general junto a cavalaria dessa vez. E... É... Vamos começar. Vou diminuir um pouco aqui a música, rapidamente. Com arqueiros. Sempre é bom reposicionar eles dependendo de como você vai usá-los. E, é claro... Arqueiros dão um ótimo bônus de moral se usam flechas de fogo. Mas demora mais para carregar. E são... Menos eficazes. Não vou usar flechas de fogo aqui, porque, é claro... Uma batalha é o... Ao vivo. Cavalaria. Cavalaria flui bem fácil nesse jogo. Então, é bom sempre... Tentar cercar inimigos com cavalaria. Sempre útil fazer isso. Com arqueiros a cavalo, eles são um pouco mais complicados de usar. Do que seria uma cavalaria normal. O bom dos arqueiros a cavalo é que, diferente de praticamente toda unidade no jogo, eles, de fato, sabem usar bem essa coisa de atirar e fugir. Não vou poder dar closes aqui, porque... Vai ser uma batalha, de fato, difícil. E é claro, tem a infantaria inimiga para me atrapalhar. E eles vão jogar os pilas deles. Que acabou não atingindo. A cavaleria é ótima contra arqueiros. Por motivos um tanto óbvios, então... Não vou nem comentar muito sobre isso. Mas são muito fracos contra a maior parte da cavalaria. E também são meio fracos contra... Infantarias mais pesadas. Arqueiros podem, sim, causar grande diferença numa batalha. Mas aqueles a cavalo fazem uma diferença ainda maior. Pois podem atirar, fugir, atirar, fugir. E não são, de todo, ruins. Em... Certas situações, onde tem que... Usar as espadas, ou lanças. Mas, normalmente, só tem espadas. Cavalaria. Sempre pegue o impacto e... Não faça um erro que eu acabei de fazer. Usar a cavalaria para atacar lanceiros. Eu não tinha visto. Mas, contra outra infantaria, eles até que tem um ótimo efeito. Ah, meu Deus. É, erraram bastante ali, mas... Aplausos do que vocês deixaram. Então... Está naquelas internas? Preémie lá. É uma mila? Então... O tempo... E aí... Não tem sinner que vou acabar. E aí... Não... E aqui vai temporada ela na mesa? O tempo... É Hoje eram aquela Nudete também Mas Ah Isso que é o saco desse jogo Eles simplesmente vão direto Pra frente dos inimigos E tem que tomar muito cuidado pra não fazer isso E tem que tomar muito cuidado O bom da cavalaria E dos arqueiros a cavalo também É que A infanteria vai se cansar Bem mais rapidamente do que eles Não vou gastar minha munição Naquilo Gastar toda sua munição Contra Uma única unidade É simplesmente desperdício É Gastar um monte de munição Não ator Quando as unidades que tem escudo são de costas Elas vão receber mais dano Esse jogo é bem relista nesse ponto Atire na direção onde não está o escudo E vai causar mais dano Por projéteis E falando de projéteis Eu sugiro que nunca usem artilharia nesse jogo Somente para cerco Do contrário Não é muito útil E já Vençamos a batalha Terminamos outra batalha E agora eu vou ir pra última batalha Que vai explicar Mais um pouco Sobre uma estratégia Que é claro Uma das mais úteis Muito bem Essa daqui será A terceira e última batalha Nesse Vídeo que dará dicas E agora serão as dicas de terreno Vocês podem ver aqui Que Essa Elevação do terreno Aqui não é muito grande Aqui seria um pouco melhor Porém eu quero mostrar que Mesmo a menor Vantagem de terreno É extremamente útil E Um dia eu vou jogar uma batalha histórica Desse jogo E vou mostrar O porquê Que até mesmo a menor É útil O porquê e como Também Já vou explicar Essa informação Só um segundo E vou explicar Também cada unidade Arqueiros na frente Simples General Atrás de todo mundo Na frente Falanges Os bárbaros não tem Nem de longe As melhores falanges Os gregos Se não me engano São as melhores falanges E Aqui Mas eles tem Muitas tropas Como essa Que tem Ótimo ataque Média defesa E um bônus De impacto gigante Sem contar que são machados E é o bônus Da arma perfurante Machados Anclavas E etc Sempre tem esse bônus E normalmente é por isso Que causam mais dano Que uma espada Nesse jogo E é claro Historicamente falando Essas tropas Aqui Elas vão Arremessar lanças E eu coloquei Elas dos lados Pra eu poder Movimentar elas Atrás E atirar Pelas costas Do inimigo E esses são os berserkers E Eles são É insano Eu vou mostrar De perto A hora em que eles Entrarem É simplesmente Insano E é Vamos começar Isso Mesmo em batalhas Online E em batalhas Históricas Você quer pegar O terreno O exército do inimigo A maior parte De infantaria Tem esses triários Que seriam os lanceiros Essa infantaria Velites Não sei Uma tradução Que seriam os soldados Que também Arremessam lanças Assim como Aqueles meus E a unidade Do general Um exército Simples E esses arcanes Que dão bônus De moral Tem essas máscaras São Tem um visual Extremamente Perfeito Assim O visual deles Eu acho Incrível É o tipo de coisa Que eu gostaria De vestir Pra ir numa guerra É assustador Mas Incrível Eles dão bônus De moral E são bem Fortes Até Você pode saber Que eles É diferente Eles São bem Ainda mais fortes Que aqueles Mas eles Não dão bônus De moral Para os aliados Eles tiram a moral Dos inimigos Vocês vão ver Por que Daqui a pouco Também tem Os druidas Dos gauleses Que não é a facção Essa daqui É Os gauleses Seriam uma Facção Romana Não Facção Bárbara Desculpem Que seria Completamente Diferente Você pode ver Que esses daqui Correm mais rápido Do que esses Por causa da armadura Quanto mais leve A armadura Normalmente Eles correm Levemente Mais rápido E agora Eu boto Para trás Correndo E agora Todo mundo Fazendo O Grito de guerra Que eu já expliquei Para os bárbaros Isso é Extremamente Importante É Vou ter que Usar eles Aqui No mano a mano Rapidamente Em alguns segundos Eles Eles já mataram O inimigo Vamos ver Na infanteria É de fato Insano É a única palavra Que eu vejo Para descrever eles Eles conseguem Devotar tropas De cento e tantos Facilmente É incrível É insano Mas é incrível Vou fazer eles Pararem A gente vai cheirar Aqui Vocês viram isso Eles fizeram toda aquela unidade Fugir rapidamente Eles são Uma unidade incrível Extremamente poderosa Mais poderosa Do que devia ser Na opinião De muita gente Mas Eu acho Que eles são Mais ou menos Como os romanos Descreviam eles Os romanos De fato Achavam que eles eram Tão poderosos Assim Eles de certa forma Até eram Vou mostrar aqui Eu gosto muito De um golpe deles Que não apareceu Não preciso de muita estratégia Vocês viram isso Eles atiraram Com distância mínima E mesmo assim Eles conseguiram Passar Perdendo somente um Sendo que nem tem experiência A moral deles Não quebrou Mesmo ganhando Sarevadas de pilas Várias vezes Eu acho Eles incríveis É É isso Ah Tá atirando Tem exércitos Que São 100% Desses Daqui Com Algum Com bastante experiência Ok Agora eu vou explicar Rapidamente O que foi a estratégia O terreno O terreno não só dá bônus Contra flechas Que são disparadas De cima para baixo Tu pega bônus de velocidade Quando tu tá descendo Defender em cima Também tem bônus Tem bônus pra tudo Ou seja Tendo numa posição Mesmo que é um pouco maior Que a do inimigo Tu facilmente ganha Tu facilmente ganha Tendo esses caras Também é ótimo Mas Ou seja As vezes Perder muitos homens Só para ter Só para o resto Ter uma posição Assim Vale a pena Normalmente Sem querer meio que Estregar a surpresa Daqui a um tempo Vou fazer uma das batalhas Históricas Desse jogo E vou explicar Numa delas O porquê Que o terreno É muito útil Bem Acho que Foi basicamente Isso Vejo vocês Da próxima Pessoal Eu tinha quase esquecido De colocar isso É simplesmente Um extra Para vocês Que assistiram o vídeo Até o fim Que seria Os elefantes É E como eles são Mais poderosos Do que deviam Mas inúteis Contra um jogador humano Porque se você Tocar em javelins Ou flechas E chamas nele Eles vão ficar loucos E matar os próprios amigos Porém Normalmente Isso não acontece E aqui É um exército romano Cheio da melhor unidade romana Que existe De toda Sério Eles são um preço Incrivelmente alto E lanceiros Contra um exército De elefantes Isso daqui É mais Uma piada Mesmo Do que Qualquer outra coisa Vocês podem ver Aqui O rastro de morte Que eles deixam É incrível Principalmente Esses maiores Aqui Simplesmente Andando Eles matam Imagina agora Que eles estão Realmente atacando E unidades romanas Correm em alguns segundos Eu botei em E olha isso Todos eles tocaram As pilas Nenhum elefante Morreu Essa é a melhor Unidade romana Que existe Olha isso Eu realmente Duvido Que contra um exército Desse porte De elefante Seja Possível Ganhar Mas Em campanhas Você ganha Facilmente Porque em primeiro lugar Um exército De elefante Desse Custa Uns Oitenta e poucos Mil Denários E o exército De soldados Humanos Equivalente A isso Como vocês Vem Foi inútil Mas Não Limit Vai ser Muito caro Para ser Usado na campanha Muito menos Usado Pela máquina Sem contar Que tem Regras Contra o uso De tantos Elefantes E que Claro Dependendo Se você estiver Jogando Contra um Jogador humano Ele vai Usar Assim Chamas Ou Jablins Para matar Seus Elefantes Então Não Eu não gosto De usar Elefantes Mas São uma Piada Muito Boa Assim Se você tiver Soja Jogando Por curtição Eles são Bem divertidos E foi Legal Até Fazer Esse Rápido Extra Em Um Profeito Esse Meio Tempo Aqui Obrigado A todos Que Assistiram O Vídeo Foi Um Dos Projetos Mais Legais Que Eu já Fiz Eu Me diverti Fazendo Isso Por favor Se inscrevam Deem like Mas Eu gosto Mesmo Quando Vocês Se inscrevem Eu Me sinto Extremamente Feliz Com Isso Divulguem O Vídeo Isso É A melhor Coisa Que Vocês Podem Fazer E Divulguem O Canal Também Eu Tenho 253 Homens E Elefantes No Total Eles Têm 1101 Eu Não Perdi Nenhum Só Sobraram Uns 286 Para Eles Como Eu Disse Isso Daqui É Uma Piada É Basicamente Isso Esse Foi O Vídeo Com Várias Dicas Espero Que Tenham Prestado Atenção E Que De Preferência Vão Usar Um Dia Se For Útil Para Vocês Vai Ser Ótimo E É Esse Foi The King Robles 3 E Até A Próxima